O homem mal gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jack Matador Eu sou o Jack Matador Jack, 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 Jack Matador Jack, 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 Jack Matador Jack, 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 Jack Matador Esse é o Lucas TV, é o Einstein do mundo muito Todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai dançar